Música Em nome de Jesus Está livre Venha e não perca esta oportunidade de receber o teórico de Deus Música Aleluia 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 Seja por Deus Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Jesus Cristo Ora, 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 ora Cante a sua voz Eu te amo Aleluia Aleluia Ora, 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 ora Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado, seja curado agora em mim, seja livre, pegue no nome de Jesus, receba sua vitória. Aleluia, 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 abençoa o Brasil, abençoa o Brasil, abençoa o Brasil, abençoa. O Brasil abençoa, abençoa o Brasil Oh, aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te amo Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te amo Jesus Cristo, eu te amo Jesus Cristo, eu te amo Jesus Cristo, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro Aleluia, 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 aleluia Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro Eu te adoro, eu te adoro Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te adoro Eu te amo, Jesus Cristo Eu te amo, eu te amo Aleluia, aleluia, aleluia Oh, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, abençoa o Brasil 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 Oh, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Não, não consigo ouvir sem essas coisas nos ouvidos Não consigo, eu tive labirintite Por isso eu estava no caso do barulho Eu tive labirintite Jesus, te restaura Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Eu te amo, eu te amo Jesus Cristo Eu te adoro, Jesus Cristo Eu te adoro, eu te adoro, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia! 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 O espírito de depressão e de rejeição vai ser de si. O que está acontecendo é que a irmã tem um espírito de rejeição. É muito rejeitado. Onde está o seu marido? Ele foi embora com outra mulher. Me deixou com o meu filho de 4 anos, uma menina de 2 meses. Ele foi embora e foi morar na casa do outro. Ela estava cumprindo com a outra mulher, com os filhos dela. Olha para mim. Quando eu orar por ti, a irmã ficará liberta, ficará restaurada. O teu marido vai voltar para ti. O teu lar será restaurado. O espírito de rejeição vai sair de ti. E mesmo a dor que sente na boca do seu estômago, essa gastrita também, onde sair de si. Em nome de Jesus. Liga agora, Mish. Quem é você? O que você quer dela? O que você quer dela? Quero o que? Quero sangue. O que você quer dela? A alma. O que você quer dela? O que você quer dela? A alma dela. O que você quer? É consagrada a alma dela. O que você quer fazer com a alma dela? É minha. É sua. O que você estragou na vida dela? O que estragou na vida dela? No casamento dela. O que você quer fazer com a alma dela? Eu estou com a vida toda. Ela é minha. Ela é sua. Você estragou na vida toda dela. O que você fez com o lar dela? Não sei mais larga. Nunca deixei de ser a sua inteira. Hoje você está derrotado Você vai largar ela E vai sair de vez Agora vai Em nome de Jesus Não volte mais Em nome de Jesus Em nome de Jesus Mulher está livre Levante Olha para mim O teu sofrimento acabou Como se sente agora? Muito bem Sente-se bem agora? Sente paz agora? A partir de hoje Verá luz O teu lar está restaurado E não só Apagou isto O meu Senhor te dá a paz E aquele demônio Sem o de vez Não há de voltar mais E agora em diante Viver para Jesus Mesmo aqueles pensamentos Do suicídio Que a irmã tinha Lembra? Mesmo antes de ontem A irmã quer suicidar-se Não é verdade? É verdade É verdade Aqueles pensamentos Saíram de vez E não voltarão mais Eu quero que a irmãs A irmã está livre Eu quero que a partir de hoje Siga Jesus Está bem? Vai estar abençoado Aleluia 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 Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te amo. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Abençoa o Brasil, abençoa. O Brasil, abençoa, abençoa. Ora, 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 agradece. O Brasil, aleluia. Que Deus te use para a sua glória. Que Deus te use para a sua glória. Receba um som, receba a graça. Deus, em nome de Jesus. Abençoa a mão e agradece. Algo está acontecendo na sua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. E esse daqui eu pedi do Senhor a nós para ele casar. E esse daqui é uma pessoa que eu gosto. Vou dar vontade do Senhor. Receba o seu casamento. E que o seu filho, onde está, seja livre das drogas. Em nome de Jesus. Receba. Vai, está resolvido. Em nome de Jesus. Não fica a assistir, não. Levando as mãos, ora. Se eu já ora, é possível. Esse é Deus. Não para de agradecer. Eu me estranho com a tua vida profissional. Para Deus. Que Deus te tenha graça. Tudo o que tocar é para Deus. Espera, em nome de Jesus. Todo azar, estagnação. Eu te removo de ti hoje. Cabrinha. É uma irmã especial para você. Aleluia, eu te amo. 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 Jesus Cristo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu te amo. Em nome de Jesus. Está livre. Venha e não perca esta oportunidade de receber o teórico de Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.